Até amanhã, pessoal! E não se esqueçam de fazer todas as tarefas, hein? Pode deixar comigo, professor, é tchau, até amanhã! Hoje eu te faço tarefa de casa. Eu vou começar com matemática. Eu amo matemática. Três palitinhos mais quatro palitinhos é igual a três palitinhos. Vocês aprenderam o MC de verde e tem o simpimpão. Ah, não! Agora nós vamos para a lição de ciência. Eu não tenho nada de ciência. O que eu faço agora é o MC de verde e... Ótima ideia! Ah, eu vou ligar para a prima. Ela vai me ajudar. Oi, João Pedro! Oi, prima! Tudo bem? Tudo bem! E você? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? É porque eu não estou conseguindo fazer a minha tarefa de gênero. Eu não tenho nada de planetas. Você pode me ajudar? Claro, João Pedro! Eu adoro planetas! Só que você vai ter que usar a sua imaginação! Uau! Foguete de verdade! É sim, João Pedro! Vamos entrar? Uau! Que demais! Estamos dentro de um foguete! Vamos decorar a sua nova confeta? Cinco, quatro, três, dois, um... Uhul! Uhul! Vamos lá! Uhul! 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 Segura que nós vamos ficar! Uhul! Uhul! Olha aqui o Pedro! Aquela estrela é bem forte! Uhul! 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 Olha aí com o Pedro! Aquele ali é Mercúrio! O menor planeta do Sistema Solar e o que fica mais próximo do Sol! Mercúrio! A estona da Mariana é muito quente! Não! Engano o seu! A sua atmosfera é tão fina que não retém os raios de Sol! Uhul! Uhul! Entendi! Olha! Aquele ali é Vênus! Uhul! 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 Estar sem isso porque Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar! Ah! Quando nós fechamos aqui um... de um minuto, eu vou me acostumar a litação do raios! Que legal! Outra estrela! Olha, aquele planeta tem muita água Ah, aquele ali é o planeta Terra Ele é quase todo coberto por água Ah, a Terra é muito linda Ele é lindo sim, é o nosso planeta Mas para ele continuar sendo bonito Temos que cuidar muito bem deles Você tem razão do meu tamanho da cara Agora vamos continuar a nossa viagem? Olha, João Pedro, aqueles são Marte e Júpiter Marte é um planeta vermelho E Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar Boa, mamãe agora Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô tudo na minha cabeça Ah, então vamos continuar Porque ainda não acabou Olha, mamãe agora Aquele planeta tem muitos anéis Não, João Pedro, o nome dele é Saturno Ele é o sexto planeta do Sistema Solar E realmente tem anéis em sua volta Aquele lá é o Urano O penúltimo planeta do Sistema Solar E ele é bem... Achei Gelado Muito mais um dia Vamos embora Quem não é o João Pedro Vamos se tornando sempre com ele Tá bom, João Pedro, você tem razão Olha, João Pedro, o Netuno Ele é o último planeta do Sistema Solar Ele é muito frio e escuro Por ficar longe do sol É melhor eu sentir não que você Você pensava Ai, João Pedro, a viagem foi muito divertida Você gostou? Gostei muito, Pri Agora eu vou conseguir fazer a minha tarefa de ciência Muito obrigado, Prima Por nada Beijo, beijo Tchau, tchau